O anúncio com os indicadores econômicos do Estado foi feito em uma cerimônia no Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba. O levantamento foi feito pela Investe Paraná, agência responsável pela prospecção de novos negócios e atração de empresas, com base no volume de licenciamentos concedidos no Paraná pelo Instituto Água e Terra, o IAT, é correspondente a 39 meses entre janeiro de 2019 e março de 2022. Os investimentos são muito importantes no Estado. Acho que o investimento mostra a tranquilidade do empresário, a tranquilidade das empresas estarem vindo investir aqui. Como foi falado, nós passamos pela pandemia, estamos passando agora por um momento crítico, que é o momento da guerra desde fevereiro desse ano, então mostra a estabilidade do Estado, a segurança e a tranquilidade. Nós fizemos com que o Estado não fosse um problema para quem quer investir. Nós quebramos a burocracia, criamos uma série de programas que facilitam a geração de emprego, Por exemplo, hoje o Paraná é o Estado número um na facilidade de se abrir uma empresa. Então essa rapidez de facilitar a vida, desde o pequeno comerciante até uma grande indústria, acaba ajudando nessa atratividade. E além disso também o Paraná se transformou no Estado mais sustentável do Brasil, isso segundo o ranking de competitividade, segundo inclusive a OCDE. Isso também é um grande selo para atrair investidores do mundo todo. No evento também foi divulgado, entre as 32 indústrias que se instalaram no Estado no período, estão a maior maltaria em Ponta Grossa e a maior fábrica de queijos do país em São Jorge do Oeste. Contribui muito para a geração de empregos, para o crescimento das empresas e para gerar novas oportunidades. A gente sempre procura dar para o empresário duas respostas, sim ou não, e de preferência muito rápido para que a gente não tenha problemas. No setor automotivo, veja, é importante salientar que o Paraná é o segundo maior parque automotivo do país. E assim, nós estamos trabalhando em conjunto com eles, principalmente a questão da eletromobilidade e a questão da mudança da matriz energética. Nós sabemos dos carros híbridos, sabemos dos carros elétricos e agora a gente vem trabalhando junto com eles para entender junto com eles essa mecânica, como que ela vai se dar no nosso país e no nosso Estado. Com esses recursos, foram abertos mais de 60 mil empregos, entre postos diretos e indiretos, em todas as regiões do Estado. Nós batemos recorde na geração de emprego com carteira assinada o ano passado, foram 172 mil empregos gerados no Estado, que foi o recorde da história do Paraná. E esse ano, com os dados do IBGE, janeiro, fevereiro e março, foi a maior geração de emprego do recorde do ano passado. Então, quer dizer, o Paraná vem numa grande crescente de geração de emprego, muito próximo de chegar ao pleno emprego, que começa a ter escassez de mão de obra. E é uma demonstração da força da economia paranaense, dessa estratégia que foi montada pelo Estado do Paraná, pelo governo do Estado, juntamente com o setor privado, desde o pequeno comerciante, até do autônomo, até as grandes indústrias que estão vindo do Brasil e de fora do Brasil investir no nosso Estado.